Item 3, processo 48.500, 6159, 2012, 75. Análise da procedência do recálculo das tarifas praticadas pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade SA antes da sua data, antes da data da sua terceira revisão do tarifário periódico para eventual desconto e restituição de parcelas de amortização e depreciação associadas a ativo possivelmente existente. O diretor relator, doutor Andra Pepitone, informe que há pedido de sustentação oral. Bom, então só para esclarecer aqui a sequência lógica, no processo anterior nós analisamos a pertinência dos cabos no processo tarifário do terceiro ciclo, numa visão futura, e os recursos diante de itens do terceiro ciclo. E na ocasião do julgamento das tarifas do terceiro ciclo, o colegiado da ANEL aprovou a instauração de processo específico para avaliar se era razoável retirar os cabos não existentes relativo ao passado, a adequabilidade disso, legal e regulatório. E nesse processo agora nós vamos então fazer uma análise específica sobre a retirada ou não dos 246 mil metros de cabos relativo ao passado. Então, por ocasião da terceira reunião pública, realizada em 2 de julho, foi uma reunião extraordinária, disse que eu vi a terceira reunião pública em julho, tem algo errado, mas não, foi a terceira extraordinária. Essa diretoria colegiada, ao homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Eletropaulo, com efeitos retroativos a 4 de julho de 2011, decidiu que fosse aberto processo administrativo específico para analisar a possibilidade de recalto das tarifas praticadas pela concessionária antes de sua terceira revisão tarifária periódica. E a decisão foi zarada nos seguintes termos, é que eu replico o comando do colegiado. E em cumprimento a essa determinação, em 18 de fevereiro de 2013, fui designado por sorteio público relator da matéria. E por meio da nota técnica 220, de 11 de junho de 2013, a SRE apresentou sua avaliação quanto aos efeitos retroativos do ativo supostamente inexistente na base de remuneração da Eletropaulo. E em 16 de agosto de 2013, por intermédio do memorando 177, essa relatoria solicitou à SRE esclarecimentos quanto ao conteúdo da nota técnica 220. Os esclarecimentos solicitados foram apresentados mediante o memorando 1590 da SFF e o memorando 677 da SRE, ambos de 25 de novembro de 2013. E na sequência, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa, essa relatoria solicitou à Secretaria-Geral da ANEL a notificação da concessionária quanto ao inteiro teor dos documentos acima. A notificação foi realizada pela Secretaria-Geral por meio do ofício 189, 26 de novembro. Em resposta, por intermédio da correspondência KIN 152, de 6 de dezembro de 2013, a AES Eletropaulo protocolizou na ANEL sua manifestação. E a Procuradoria-Geral da ANEL, pelo parecer 623, de 13 de dezembro, analisou juridicamente o processo. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Sheili Contente, vice-presidente da Eletropaulo. Como é que eu volto aqui? Você me ajuda? Ok. Não. Eu gostaria. Por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria falar sobre o contexto fático, quando da formação da BRR do primeiro ciclo. De maneira bastante sucinta, eu queria concluir que o controle patrimonial à época de ativos, ele era simplificado, regido pela portaria DENAI 815, onde haviam classificações simplificadas apenas 95 unidades de cadastro de GTIB. Ainda, havia inexistência das ferramentas de controle supervinientes ao primeiro ciclo, que não permitiam uma conciliação exata e inequívoca entre o cadastro contábil e os ativos físicos. Podemos passar, por favor? Agora eu vou me referir ao contexto regulatório de definição da base do primeiro ciclo. Na realidade, a regulamentação da ANEL refletiu tal contexto fático. A resolução 493 de 2002 estabeleceu metodologia para definição da BRR e nos seus artigos terceiro e décimo ficou estabelecido ajustes no conjunto de ativos da concessionária e, mais ainda, metodologia de comparação dos ativos entre concessionárias e ajustes nos valores considerados da formação da BRR, para, finalmente, termos a definição do valor regulatório da BRR. Próximo, por favor. Com base no contexto fático e no contexto regulatório, a complexidade e ineditismo do processo de definição da BRR no primeiro ciclo exigiram que a ANEL regulamentasse procedimentos de ajustes e metodologia de comparação entre concessionárias visando assegurar a consistência global do valor regulatório da BRR do primeiro ciclo. Próximo, por favor. Esse fluxograma mostra aqui que, na realidade, na época de formação do laudo, houve, sim, o levantamento pontual de ativos em quantidades e também a precificação a preço de mercado, custo novo de reposição e conceitos regulatórios. Isso compôs o VNR regulatório do laudo. Porém, a ANEL procedeu à consistência global e, caso necessitasse ajustes, houve um ajuste no valor do VNR regulatório apresentado pelo laudo. Dessa forma, essa análise de consistência global e o ajuste dela decorrente resultou não na definição exata de quantidades e preços de cada ativo, mas sim na representação adequada do conjunto de ativos compatíveis com a prestação do serviço pela concessionária, refletida na aprovação do valor regulatório da BRR. Próximo, por favor. Agora eu passo a falar sobre o caso específico da Eletropaulo. O caso específico da Eletropaulo no primeiro ciclo foi exatamente a aplicação da metodologia. A ANEL efetuou um ajuste de cerca de R$ 3 bilhões na base de remuneração da Eletropaulo, ou seja, efetuou um ajuste de 25% ao valor apresentado no laudo de avaliação, exatamente pelos testes de consistência. A ANEL levou dois anos para aprovar esse valor. E mais ainda, como exemplo de inexatidão à época da aprovação da base do primeiro ciclo, quando a ANEL homologou a base da Eletropaulo, ela homologou percentuais globais únicos, tanto para componentes menores como para custos adicionais para qualquer tipo de instalação, ou seja, fossem eles subterrâneos, aéreos, linhas ou redes. Ora, é fácil verificar que tal fato não é consistente até com os padrões de engenharia. Esse fato de percentual global se justifica pelo ineditismo, pela falta de informações exatas. O que garante o todo da base é exatamente a consistência global e os ajustes feitos num montante muito significativo de 25% do valor do laudo. Com isso, se vê que o valor regulatório seguiu o que dizia 493, com ajustes, com o valor que representou adequadamente o conjunto de ativos da concessionária, e logo, eventual existência de subdimensionamento ou sobredimensionamento pontual de ativos no laudo de avaliação, não deve alterar o valor regulatório da BRR da Eletropaulo. Passando, por favor. Basicamente, na conclusão da análise regulatória, é que, devido ao contexto fático, regulatório e devido às ações de ajuste que a ANEL procedeu ao valor apresentado no laudo da Eletropaulo, lembrando, 3 bilhões, cerca de 25% do valor do laudo, ajustes pontuais, seja para menos ou para mais, alteram o valor regulatório da BRR e, assim, violam a resolução 493 e a regla da blindagem aprovada para o segundo ciclo. Passando, agora passo a falar sobre a inexistência de ato eivado de vício de legalidade. Na realidade, sob a lei 9784 de 99, ela estabelece o dever da administração rever seus próprios atos no caso de prática de atos eivados de vício de legalidade. Ora, como já apresentei na conclusão da análise regulatória, não houve inobservância da regulamentação vigente à época da definição do valor regulatório da base da Eletropaulo. Se houvesse observância, se houve observância da regulamentação, o ato de definição pela ANEL do valor regulatório do primeiro ciclo não configurou e não configura ato eivado de vício de legalidade a ser revisto pela agência. Conclui-se não ser devido o recálculo das tarifas praticadas pela Eletropaulo antes da data de sua terceira revisão tarifária periódica. Próximo, por favor. Bom, vamos falar agora sobre a contagem do prazo decadencial ainda sob a lei 9784. Na realidade, essa lei estabelece o prazo máximo que a ANEL tem de rever seus próprios atos é de cinco anos contados a partir do ato que se pretende rever. Rever supostos subdicionamentos de ativo na definição do valor regulatório da base da Eletropaulo significaria rever o ato que homologou tal valor, ou seja, a resolução da ANEL 146, publicada em 4 de 7 de 2005, ou seja, a resolução que homologou a primeira revisão tarifária da Eletropaulo. Então, somente a título de argumentação, ainda que se tratasse de ato eivado de vício de legalidade, teria se configurado a decadência do direito da ANEL rever o valor regulatório da BRR do primeiro ciclo da Eletropaulo a partir de 4 de 7 de 2010. Ou seja, se a resolução da ANEL que aprovou a base foi em 4 de 7 de 2005, contados cinco anos de acordo com a lei 9784, esse prazo de decadência se configura a partir de 4 de 7 de 2010. Passando. Concluindo. Seja porque o eventual sobredimensionamento ou subdimensionamento de ativos, inexistência ou existência pontual adicional, não caracteriza erro na definição do valor regulatório da base de remuneração da Eletropaulo definida no primeiro ciclo e blindada no segundo ciclo, seja porque o eventual sobredimensionamento ou subdimensionamento não configurou ato eivado de vício de legalidade, portanto, não há o que se falar do direito de revisão do ato pela ANEL. E, ainda que se tratasse de ato eivado de vício de legalidade, só a título de argumentação, a ANEL teria decaído do direito de revê-lo a partir de 4 de 7 de 2010. Dessa forma, conclui-se não ser devido o recálculo das tarifas praticadas pela S. Eletropaulo antes da data de sua terceira revisão tarifária periódica. Muito obrigada. Procuradoria examinou o tema por meio do parecer 623 de 2013. Bom, essencialmente a discussão aqui é quanto à possibilidade de se dar um efeito retroativo à decisão tomada em 2002, na resolução 1317, que fez um ajuste, uma redução da base de remuneração regulatória da empresa, retirando de lá os ativos identificados como não existentes. A primeira avaliação é que, sim, esse ato administrativo que homologou o resultado da primeira revisão tarifária em 2005, era um ato eivado de vício de legalidade, porque o artigo 5º, entre outros, da resolução 493 de 2002, estabelecia que haveria a necessidade de convergência da base de remuneração com os ativos efetivamente existentes em operação. Então, de fato, como reconhecido no parecer anterior, no 622, e na decisão do item 36, que a diretoria acabou de exarar, a procuradoria não vai se alongar muito em relação a esse ponto, embora ele esteja reforçado no parecer 623. Então, se identifica que, de fato, houve um vício nessa decisão, e, portanto, de fato, um vício de legalidade na resolução 146 de 2005, que homologou a revisão tarifária. Aí, a questão jurídica que se coloca é que seria possível ou não anular essa resolução 146 de 2005, ou seja, operar efeitos retroativos até esse momento, desde o primeiro ciclo de revisão tarifária. Bom, a argumentação da empresa é que incidiria aqui o artigo 54 da lei 9784, que estabelece uma limitação decadencial para que a administração possa anular os seus atos em 5 anos, salvo casos de comprovada má-fé. Então, o primeiro ponto é que tem razão a Eletropaulo, incide a decadência invocada do artigo 54, mas essa decadência é parcial. Primeiro ponto a ser observado, a incidência da decadência, a limitação em 5 anos, ocorre apenas em caso que não seja comprovada a má-fé. Ou seja, além do elemento temporal, existe um elemento também de conduta da empresa. A avaliação da Procuradoria é que não há comprovação de má-fé, dado que a má-fé também não se presume. Então, o primeiro ponto é que eu não posso retroagir isso até o primeiro ciclo de revisão tarifária. Se não se pode retroagir até o primeiro ciclo de revisão tarifária, a questão passa a ser de análise dos marcos temporais de incidência da decadência. A ANEL identificou essa situação no termo de notificação 91 de 2011, 4 de julho de 2011. Então, esse seria o marco temporal para se avaliar a decadência dos 5 anos. No entanto, a Procuradoria não entende que essa decadência se opera a cada revisão homologatória de reajuste tarifário, uma vez que a gente está falando aqui de um ajuste de parcela B. Entende, portanto, mais adequado que se faça um ajuste desde a homologação do segundo ciclo de revisão tarifária. Porque, de fato, naquele momento, na apresentação do laudo de avaliação da BRR do segundo ciclo de revisão tarifária, permanecia a obrigação de que os ativos imobilizados em serviço tivessem aderência com o laudo apresentado, que, novamente, não foi o que se observou. Então, dado que ali existia a obrigação da empresa de reapresentar o laudo de avaliação sem os ativos que efetivamente não estavam em operação, a obrigação de baixa, que já foi examinado na decisão anterior, entende a procuradoria que esse ato da ANEL de homologar a base de remuneração do segundo ciclo foi também um ato indevido que padece do mesmo vício de legalidade do ato que homologou a primeira base de remuneração do primeiro ciclo. Então, portanto, entende a procuradoria que todos os atos homologatórios dos resultados do segundo ciclo de revisão tarifária, desde a resolução homologatória 500 de 2007, esses, sim, devem ser revistos. Então, na verdade, é uma retroação de quatro anos contando do termo de notificação 91 de 2011. Entende, portanto, a procuradoria pela possibilidade jurídica do recálculo retroativo da tarifa de eletropaulo para todo o período abarcado pelo segundo ciclo de revisão tarifária. Trata-se do exame da possibilidade de recálculo das tarifas praticadas pela eletropaulo antes de sua terceira revisão tarifária periódica para eventual desconto e restituição aos consumidores das parcelas de amortização e depreciação associadas a ativos possivelmente inexistentes, que seriam os tais 246 mil metros de cabo. Registra-se, senhores diretores, que a dúvida quanto à existência do ativo surgiu em decorrência da glosa efetuada pela SFF no laudo de avaliação de ativos apresentado pela distribuidora para fiscalização e aprovação da base de remuneração regulatória para o terceiro ciclo. Esclarece-se que, no laudo de avaliação de ativos apresentado pela concessionária, constavam como imobilizados em 15 de abril de 2000 256 mil metros de cabo. A SFF, ao fiscalizar o laudo e confrontá-lo com os registros contábeis da distribuidora, verificou que a contabilidade constava a imobilização em 15 de abril de 2002 de apenas 10 mil metros do cabo. Dessa forma, a SFF, ao considerar confiável a informação contábil, ajustou o laudo pela diferença encontrada, ou seja, 246 mil metros de cabo, o que foi refletido na base do terceiro ciclo. Então, nós temos a quantidade de ativos, a contabilidade e o laudo. Quando foi feito o primeiro ciclo, identificou-se os ativos, esses ativos passaram a constar a contabilidade e eles foram reportados para o laudo. O problema aqui, no caso, é que, de novo, não é o antitativo de ativo em campo, é a discrepância de informação entre contabilidade e laudo. A contabilidade tinha 10 mil metros de cabo que estava compatível com o físico, entretanto, na contabilidade, tinha 256 mil metros de cabo. Então, discrepância entre o laudo de avaliação e a contabilidade. Destaca-se que a fiscalização da ANEL em nenhum momento realizou recontagem de ativos, visando a validação da quantidade de ativos da concessionária. Tampouco realizou nova apuração dos respectivos custos unitários de reposição e valores de mercado, objetivando a reavaliação dos ativos da distribuidora. A identificação da inconsistência das quantidades decorreu da simples complaração entre dados constantes do laudo e aqueles registrados na contabilidade da concessionária, no âmbito da fiscalização para aprovação da base do terceiro ciclo. Diante da data da imobilização do ativo, que foi 15 de abril de 2002, surgiu, então, dúvida quanto à possibilidade de que a diferença quantitativa a maior tivesse sido computada na base de remuneração desde o primeiro ciclo. E, dessa maneira, na terceira reunião pública extraordinária, ao analisar o resultado da terceira revisão da Eletropaulo, com efeitos retroativos a 4 de julho, porque já estávamos em 2012, o diretor relatou da matéria após manifestar-se favoravelmente ao ajuste realizado pela FF, ou seja, a baixa do ativo para o futuro, então, ele já foi dado baixa para o terceiro ciclo, então, desde julho de 2011, esses ativos não estão mais repercutindo na tarifa da Eletropaulo. Então, o relator propôs a abertura de processo administrativo para que, assegurado o contraditório e a ampla defesa da concessionária, que fosse analisada a questão de saber se é devido o recalto das tarifas praticadas pela Eletropaulo. E, por meio da nota técnica 220, de 2013, a SRE sustentou que houvera erro na definição da base de remuneração do primeiro ciclo, haja vista a inclusão de ativos inexistentes, 246 mil metros de cabo, razão pela qual deveriam ser apurados os efeitos retroativos decorrente do erro identificado. A área técnica concluiu, então, que o erro teria ocorrido em 2002, no primeiro ciclo, que o termo de notificação 91 de 2011, precisamente de 4 de julho, emitido pela SFF, caracterizaria a medida que importaria na impugnação da validade do ato, e que as tarifas da concessionária deveriam ser corrigidas entre 4 de julho de 2006 e 4 de julho de 2011, esse é um entendimento da SRE, mediante incorporação do componente financeiro negativo de R$ 792 milhões, aproximadamente, a ser atualizado pelo GPM de maio para julho de 2013, no próximo movimento tarifário da concessionária. E da nota técnica 220 da SRE, destacam-se os seguintes trechos. E aqui pontua pela pertinência, eu vou ler, eu acho importante aqui para o caso. Pontua a área técnica, que a definição da base blindada, portanto, somente autoriza que se cuide de baixas, depreciação e atualização monetária, não existindo espaço para a rediscussão de quantitativos ou preços. Voltando ao processo da revisão tarifada do Eletropaulo, a decisão de excluir da base de remuneração os 246 mil metros de cabo de alumínio só gerou efeito prospectivo. Foi tratado no terceiro ciclo como uma baixa na base blindada do segundo ciclo, em razão da não mais existar em operação. É o conceito da baixa. O ativo, então, a operação é praticada abaixo, então, para o terceiro ciclo foi o que se operou. Respeitou-se, portanto, a regra que define a base blindada. Contudo, deverá haver efeitos retroativos se houver erro na definição da base. E da análise dos regulamentos que tratam da definição da base de remuneração, se caracteriza o erro a ser sanado se houver inclusão de ativo inexistente na base do primeiro ciclo ou se esses ativos deixaram de compor os ativos vinculados à concessão entre o primeiro e o segundo ciclo e não foram baixados. No exposto, concordamos com o ajuste que foi feito na revisão tarifária, isso é a área técnica de Zenda, SRE, da Eletropaulo, com a baixa de cabos, evitando efeitos prospectivos. Como não se trata de simples baixa de ativos, mas de erro cometido na definição da base de remuneração do primeiro ciclo, na qual foram incluídos ativos inexistentes, devem também se apurar dos efeitos retroativos. Tanto o sobredimensionamento quanto o subdimensionamento de ativos existentes vinculados à concessão configura um erro. Deve a fiscalização avaliar se é procedente à manifestação da distribuidora de que houve subdimensionamento e depois de sanado todos os erros devem se apurar dos efeitos retroativos. No terceiro ciclo, há precedente em que houve atuação da ANEL nesse sentido. E no presente caso, isso não entende-se que a notificação 91 de 4 de julho interrompe a contagem do prazo de decadência. Devendo ser corrigido é que eles começam a avaliar a decadência. Bom, essa relatoria, objetivando esclarecer aspectos então considerados relevantes, solicitou a SRE mediante o memorando número 177 de 16 de agosto informações adicionais às expostas pela área técnica. E os esclarecimentos das áreas foram apresentados pelos memorandos 1590 da SFF e pelo de número 677 da SRE ambos de 25 de novembro. Instado a se manifestar, a Eletropaul sustentou que a época do primeiro ciclo dispunha de controle patrimonial ainda bastante simplificado. Então, o que foi dito aqui na sustentação oral e muito bem explicado. Regulamentado pela portaria Adenai 815 que não permitia conciliação exata e inequívoca entre o cadastro contábil e o ativo físico em operação. Eu só resgato aqui, senhores diretores, que a discussão ela não passa pela diferença entre ativo e contabilidade. A questão aqui é contabilidade laudo, que é o ponto principal da discussão. apontou que a concessionária na formação da base do primeiro ciclo, a ANEL teria se valido de análise de consistência global que confrontaria os resultados do laudo de avaliação com o valor contábil corrigido dos ativos da concessionária. Análise da intraconcessão, ou seja, o laudo de avaliação com os valores contábeis corrigidos dentro da concessão, bem como com as bases de remuneração das demais concessionárias, ou seja, uma análise interconcessão, comparando com outras concessionárias. Afirmou a Eletropaulo que a análise não teria objetivado a exata verificação da quantidade e dos preços de cada ativo, mas sim a definição de um valor regulatório que representasse valor global compatível com o conjunto de ativos para prestação de serviço da distribuidora. Sustentou que teria sido aprovado, então, um valor regulatório que não precisaria esse valor regulatório apresentar exatidão em relação à quantidade de preços dos seus ativos, mas necessita, na verdade, ser consistente de forma global com o conjunto de ativos para a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. Argumentou ainda S. Eletropaulo que a eventual presença do laudo de ativos inexistentes ou a ausência de ativo existente não se traduziria em erro no valor regulatório da base do primeiro ciclo. Justificou que a decisão de blindagem do valor regulatório da base do primeiro ciclo adotada pela NEO no segundo ciclo reafirmaria sua consistência global. Ponderou a empresa que a blindagem abarcaria quantidades e preços e concluiu que a composição individual do conjunto de ativos da base de remuneração perderia relevância em face do valor global obtido após análise de consistência e de que valor regulatório teria sido blindado, inclusive, contra sua revisão em decorrência de eventual erro na determinação das quantidades dos ativos. A concessionária afirmou que eventuais erros não estariam ressalvados pela blindagem da base. Destacou que, ao longo do processo do terceiro ciclo, teria apontado a existência de ativos em serviço que não constariam do laudo de avaliação do primeiro ciclo e que esse subdimensionamento de ativos teria sido confirmado por avaliador independente. Observou, todavia, que nem os subdimensionamentos nem os sobredimensionamentos dos ativos do primeiro ciclo configurariam erro na definição da base. Assim, não resultariam na prática de ato administrativo evado de vício de legalidade porque não teriam violado a regulamentação aplicável. Na sequência, a concessionária observou que não seria qualquer erro material que implicaria o dever de administração rever seus atos, mas apenas aqueles erros que gerariam vício de legalidade. Replicou que subdimensionamentos e sobredimensionamentos de ativos no primeiro ciclo não teriam violado a regulamentação aplicável, portanto, não teria resultado em ativos evados de vício de legalidade. A concessionária rebateu o cálculo da decadência apresentado na nota técnica da SRE, alegando que quando da emissão do termo de notificação 91, a decadência já havia se configurado em um ano antes, não se podendo interromper o prazo que já se esgotou, além de prazos decadenciais não estarem sujeitos à interrupção nos termos do artigo 207 do Código Civil. Em suporte ao argumento junto aos autos pareceres jurídicos emitidos pela excelentíssima ministra Ellen Gracie e pelo advogado Guilherme Bajo. Constata-se que a argumentação utilizada pela Eletropaulo é substancialmente semelhante à exposta no pedido de reconsideração apresentado contra a resolução homologatória 1317 de 2 de julho nos autos que julgamos anteriormente. Ao examinar o pedido de reconsideração esta relatoria com apoio no parecer 622 da Procuradoria da ANEL analisou e afastou a maior parte das alegações da Eletropaulo ao sustentar que a resolução 493 de 3 de setembro de 2002 ao contrário do alegado pela concessionária não admitia a inclusão de ativos inexistentes no laudo de avaliação e consequentemente da base de remuneração e do parecer destaca-se o seguinte trecho aqui mais uma vez senhores diretores quando eu falo ativos não existentes é porque o assunto é complexo não pode haver confusão eu não estou me detendo a quantitativo e a campo contar ativo e passar para a contabilidade isso foi feito lá atrás e está sendo respeitado sobre o âmbito da blindagem agora uma vez contabilizados os ativos contabilizados iriam para o laudo e aqui o que a gente está se detendo a análise é nesse movimento da contabilidade para o laudo os ativos que estavam na contabilidade todos eles se refletem no laudo e aqui eu não estou guardando não estou dizendo que o ativo físico está certo eu estou me detendo aos ativos da contabilidade então a procuradoria sim opinou que ora dizer que a intitulada análise de consistência global respaldaria a inclusão de ativos inexistentes na base de remuneração significa negar os propósitos dessa análise que são os estímulos da eficiência fiúltimo do regime tarifário do serviço pelo preço e a eliminação de distorções na base de remuneração com efeito admitindo-se em princípio que nem todo investimento que o agente declara ter realizado pode ser incluído na base de remuneração no regime de serviço pelo preço mas não somente os eficientes e prudentes com muito mais razão deve-se rejeitar então os investimentos fictícios olha aqui o parágrafo 62 assim do parecer da procuradoria assim não parece plausível a tese de que a validação da base de remuneração segundo a análise da consistência global tenha criado um simples referencial regulatório que não necessitava ter correspondência com os ativos físicos efetivamente existentes em operação e sou especialmente desarrasada essa tese ao se observar que o artigo 6 da resolução 493 de 2002 e posteriormente a 338 de 2008 e o submodo 2.3 do Porret deixam claro que a base de remuneração inclusive a base blindada deve ter os valores alterados em caso de baixa de ativos se a baixa reflete uma movimentação física isto é a desativação de um ativo que estava em operação é pressuposto implícito que a base deve ter uma correspondência com a situação física real a se admitir que a base contém ativos inexistentes então esses ativos nunca poderiam ser desativados fisicamente portanto não seriam jamais baixados em consequência a concessionária receberia remuneração até a completa amortização de investimento que de fato não fora feito e que compõe em evidência e que põe em evidência não parecer ser essa interpretação mais adequada destaca senhores diretores que a tese consiste a tese de consistência prevista no artigo 10 da resolução 493 de 2002 refere-se expressamente a comparação de ativos entre concessionárias para definição do ajuste nos valores e não nas quantidades a serem consideradas na base de remuneração o artigo 10 da resolução diz assim que a NEO estabelecerá a metodologia de comparação de ativos entre concessionárias e poderá utilizar para definir ajuste nos valores a serem considerados quando da formação da base de remuneração desta maneira o teste de consistência jamais respaldaria a inclusão de ativos inexistentes na base ao contrário seu objetivo era apenas mediante comparações eliminar possíveis distorções nos valores a serem incluídos na base haja vista que no regime de serviço pelo preço somente os investimentos prudentes e eficientes do concessionário devem ser remunerados via tarifa aponta-se a incoerência do argumento que a blindagem da base do segundo ciclo a tornaria imutável mesmo diante de eventual erro material relativo à quantidade de ativos a prova contrária ao argumento é a própria previsão na regulamentação da necessidade da realização de baixo e com efeito tanto a resolução 234 de 31 de outubro de 2006 com a redação dada pela resolução normativa 338 de 25 de 90 de 2008 quanto o submodo 2.3 do ProRet aprovado pela 457 de 2011 não deixo em dúvidas que caso o ativo deixe de ser empregado no serviço de distribuição ele deve ser baixado ou seja se o ativo não está empregado ele deve ser baixado então se ele não existe ele não está sendo empregado prevalece o conceito que ele deve ser baixado ora se deve ser expurgado da base blindada o ativo que não mais está em serviço com ainda mais razão deve ser expurgado o ativo que possivelmente jamais existiu ou que jamais esteve em serviço observa-se que caso se admita que a base inclua ativos inexistentes esses nunca poderão ser desativados fisicamente portanto jamais serão baixados contabilmente nessa hipótese admitida apenas para argumentar a concessionária receberia remuneração até a completa depreciação de investimentos que de fato nunca foi feito seria então caracterizado não só enriquecimento sem causa mas também benefício decorrente da própria negligência ambos os comportamentos contrários a melhor técnica regulatória as conclusões demonstram a inadequação do argumento que pois então deve ser rejeitado entende-se que ao contrário do que sustentado pela eletropaula e amplamente demonstrado no voto por essa relatoria proferida nos autos anterior as metodologias da apuração da base tanto para o primeiro quanto para o segundo ciclo não admitiam a inserção aleatória de ativos nos respectivos laudos ao contrário a metodologia atribuía às concessionárias a responsabilidade pela equalização do controle patrimonial de forma que dados contábeis refletissem os ativos efetivamente existentes em serviço acresce-se que a metodologia exigia em etapa posterior a realização da conciliação físico-contábil com a geração de novos arquivos para o sistema de controle patrimonial de modo que o sistema final de controle patrimonial do ativo imobilizado em serviço refletisse uma situação física real e não uma mera transcrição de fichas contáveis ou nota fiscal adiciona-se ainda que conforme sustentado pela procuradoria no parecer 623 a decisão de blindagem não tem o condão de convalidar erros materiais haja vista que nem mesmo a coisa julgada juridicional valida erros materiais consulante jurisprudência do próprio STJ a procuradoria da ANEL esclareceu com o que se concorda que a ANEL homologou as tarifas da Eletropaulo do primeiro ciclo utilizando como razão de decidir situação fática e real o que caracterizou o vício de motivo no ato administrativo praticado no caso a resolução 146 de 2005 que homologou os resultados do primeiro ciclo e não obstante a constatação do vício de legalidade da resolução logatória 146 de 2005 a procuradoria apontou nos termos do artigo 54 da lei 9784 encontram-se ausentes elementos que identifiquem má fé da concessionária assim não se pode anular a norma já vista o decurso do prazo decadencial de 5 anos e aqui eu transcrivo a motivação da procuradoria e a procuradoria entretanto aponta que da conjunção da da ponta que consigne-se no entanto que a resolução de 2005 não foi o único ato administrativo que a NEO homologou refletindo esse conceito da base de remuneração regulatória com esse vício de motivo a cada processo de revisão tarifária houve uma outra resolução entende-se então estou no parágrafo 39 que tem razão a procuradoria de fato no segundo ciclo era obrigação da concessionária apresentar novo laudo de avaliação de ativos contemplando inclusive as movimentações dos ativos mediante as respectivas adições e baixas da base blindada o novo laudo deveria ser submetido então a fiscalização e avaliação pela ANEL visando a aprovação mediante novo ativo de ato administrativo da nova base do segundo ciclo equivalente ao que foi feito para o primeiro ocorre que a Eletropaulo novamente não realizou a consistência entre os registros patrimoniais os contáveis e os quantitativos apresentados no novo laudo assim a ANEL incorrendo em erro acabou por novamente homologar os resultados agora os do segundo ciclo considerando-os de novo situação fática inexistente afinal como demonstrado 246 mil metros de cabo de alumínio não existem fisicamente e mais uma vez constaram do laudo de avaliação e por erro permaneceram na base quando na realidade deveriam ao menos no segundo momento ter sido expurgado dela portanto conforme sustentado pela procuradoria deve-se entender que também a resolução homologatória 500 de 2007 que homologou provisoriamente o resultado da segunda revisão apresenta o mesmo visto de motivo tal qual a resolução 146 de 2005 pois é igualmente inválida nesse contexto verifica-se que a decisão da diretoria colegiada de 2 de julho de 2012 ao determinar a abertura desse processo para averiguar a pertinência do recalco das tarifas praticadas pela eletropaulo antes do terceiro ciclo caracteriza nos termos dos parágrafos segundo artigo 54 da lei 9784 tempestiva mediante medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato com o ato impugnado a resolução homologatória 500 de 2007 foi publicada em 4 de julho de 2007 e a decisão da diretoria colegiada que impugnou sua validade foi tomada em 2 de julho de 2007 de 2012 não há que se falar em decadência do direito de administração de anular o ato haja vista que não transcorreu então o prazo de 5 anos deve-se portanto anular os efeitos da incorporação das parcelas de amortização e depreciação associadas ao ativo inexistente que é os 246 mil metros de cabo nos atos homologatórios dos resultados do segundo ciclo que é a resolução 500 de 2007 depois a 674 de 2008 e depois então a definitiva que é a 832 de 2009 consequentemente deve-se realizar o cálculo retroativo das tarifas da eletropaulo para todo o período do segundo ciclo haja vista que para o terceiro ciclo o erro foi corrigido quando da aprovação da resolução 1317 de 2 de julho e mediante a análise da nota técnica 220 verifica-se que a área técnica com quanto tenha cometido equívoco da contagem do prazo decadencial apresentou nas tabelas 2 e 3 da nota técnica os memoriais de cálculo retroativo das tarifas nos quais constam entre 2007 e 2011 o percentual de redução de menos 4,48% bem como o valor a serem restituídos atualizados pelo IGPM até maio de 2013 e a tabela 1 abaixo senhores diretores após a exclusão dos valores relativos ao período alcançado pela decadência porque de acordo com a nota da SRE seria alcançado pela decadência então o último reajuste do primeiro ciclo e os quatro processos tarifários do segundo ciclo então pela decadência não se pode avançar no primeiro ciclo então a tabela 1 abaixo após a exclusão promovido desse ajuste demonstra ano a ano os valores atualizados até 1º de dezembro de 2013 relativas parcelas de amortização e depreciação associadas então aos 246 mil metros de cabo e aqui a gente tem os valores atualizados o que totaliza a 1º de dezembro de 2013 622 milhões de reais 626 milhões 52 mil 455 reais então esse é o número que seria agora um financeiro em prol do consumidor 626 milhões 52 mil 455 reais dessa maneira diante da magnitude do valor a ser restituído a fim de evitar flutuações excessivas nas tarifas e impacto demasiadamente acentuado nas finanças corporativas da distribuidora entende-se que esse valor dos 626 milhões 52 mil 455 reais demonstrado deve ser atualizado pelo GPM a partir de 1º de dezembro de 2013 e incluído como componente financeiro negativo nos próximos 4 processos tarifários reajuste ou revisão da eletropal o sinal que está se dando aqui que é um valor alto e que poderia causar um impacto grande e desestabilizar econômico financeiramente a empresa e também a tarifa de energia com sobressaltos então buscando o equilíbrio tanto no sinal tarifário quanto nas finanças da empresa a sugestão da relatoria é que esse valor seja devolvido ao consumidor na sua integralidade nos próximos 4 processos tarifários recomenda-se ainda senhores diretores que o componente financeiro negativo hora apurado seja incorporado as tarifas em percentual a ser analisado e decidido por esta diretoria colegiada mediante proposta do respectivo diretor relator em cada processo tarifário da distribuidora de forma a ser completamente utilizado e pois zerado em até 4 processos tarifários e aqui senhores diretores também faço sugestão do colegiado que a magnitude que vai ser incorporada na tarifa fique na discricionariedade do colegiado nos próximos 4 anos mas se dando um sinal concreto que se alcance a devolução na sua integralidade em 4 anos e que a decisão do percentual a ser dotado sempre vai buscar privilegiar o sinal tarifário mais adequado isso só será possível se analisar com precisão no momento de cada um dos 4 processos tarifários a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48500006159 voto por anular os efeitos então estamos anulando os efeitos da incorporação das parcelas de amortização e depreciação associados a ativo possivelmente inexistente 246 mil metros de cabo na resolução homologatória número 500 de 4 de julho 2007 na resolução homologatória 674 de 1º de julho 2008 na resolução homologatória 832 de 16 de julho 2009 que homologar os resultados da segunda revisão tarifária periódica da eletropaulo e determinar a restituição aos consumidores de 626.052.455 a serem atualizados pela IGPM a partir de 1º de dezembro de 2013 aqui é melhor dizer que esse número está na base de 1º de dezembro de 2013 mediante sua inclusão em percentual a ser oportunamente analisado e decidido como componente financeiro negativo até os próximos 4 processos tarifários reajustes ou revisões da distribuidora é o voto em discussão bem aqui eu também acho que é um desdobramento do anterior e tem como o Edivaldo colocou aqui realmente não é uma decisão simples porque eu até acho que o outro processo dado a conclusão que se chega que é um ativo inexistente parece não fazer sentido seguir remunerando um ativo que não está a serviço do consumidor agora aqui dá o efeito retroativo realmente acaba tendo que conjugar aqui vários aspectos vários princípios e realmente não é uma questão muito simples questão do risco regulatório como disse o Edivaldo muito relevante para se estar presente numa decisão dessa natureza mas também a questão da segurança jurídica mas aí envolve a questão é um erro material questão da ilegalidade que aqui foi colocada ter um vício ou não de ilegalidade a questão da boa fé ou não objetivo então é um conjunto de questões aqui que realmente torna a decisão bastante complexa mas e uma dúvida que realmente eu tinha era dessa questão da da como é que chama prescrição não é decadência que é uma questão que me pareceu também eu tinha dúvida se realmente ela tinha que ser analisada à luz do processo lá que aprovou a base do primeiro ciclo mas a análise que a procuradoria fez é que avança no sentido de como no segundo ciclo nós ainda que tenha sido objeto de uma análise mais exaustiva ou incremental vamos dizer assim além da base blindada mas acabou que você aprovou a base como um todo então você praticou um ato que aprovou a base e o modo geral então a contagem portanto precisa observar essa decisão que houve com relação ao segundo ciclo então a janela aí parece que também não me restou muita dúvida não então ainda que realmente seja uma decisão do ponto de vista regulatório muito inconveniente ela traz de fato algumas questões como o doutor André colocou uma certa instabilidade um certo impacto em termos dessa questão do risco regulatório da segurança jurídica mas aqui pelo que está analisado pelo que está pelo que consta da instrução tanto da parte técnico da procuradoria agora isso de alguma maneira consolidado no relatório do diretor relator eu acho também que aqui não tem muito como ser diferente eu concordo portanto mesmo que como disse no caso anterior eu estivesse disposto a recuar e eu já tenho um documento no processo eu não teria como no período tempo que tem essa é a minha última semana aqui na ANEL como estabelecer fundamentos ou argumentos para superar o que está sendo dito aqui pelo André sustentar também o posicionamento da procuradoria portanto eu acho que está bastante coerente tudo o que está aqui ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a editoria decidiu por anular os efeitos da incorporação das parcelas de amostração e de deficição associada ao ativo possivelmente inexistente na resolução homologatória número 500 de 2007 e resolução homologatória 674 de 2008 e na resolução homologatória 832 de 2009 que homologaram os resultados da segunda revisão tarifária periódica da Eletropaulo e determinar a restituição aos consumidores do valor de 626 milhões 52 mil 455 valor esse que está atualizado até 30 de 11 de 2013 que está sugerindo atualização a partir de primeiro valor a preços de 30 de 11 de 2013 mediante sua inclusão em percentual a ser oportunamente analisado e decidido como componente financeiro negativo em até 4 processos tarifares até o 4 processos tarifares seguinte da distribuidora próximo item de 11 de 11 Obrigado.